A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos nesta linda manhã de Páscoa à sessão da manhã de domingo da Conferência Geral Anual nº 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Somos gratos pela oportunidade de nos reunirmos para comemorar a expiação e a ressurreição de nosso Salvador Jesus Cristo. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação e bênção a vocês que participam desta conferência no mundo todo, por rádio, televisão, internet ou transmissão via satélite. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estão conosco nesta manhã. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mac Wilberg, com Clay Christensen e Richard Elliot ao órgão. O Coro deu início a esta reunião cantando, Adeus, Senhor e Rei, e nos agraciará agora com, Cristo é já ressuscitado. A oração de abertura será então oferecida pela irmã Linda S. Reeves, segunda conselheira na Presidência Geral da Sociedade de Socorro, em seguida o coro cantará, Olhai os lírios do campo. A oração de abertura será fechada. A oração de abertura será fechada. Yon a glorious morning rain, Prairie for the purple leaves, Symbols of our Easter feast. He is risen, he is risen, He hath opened heaven's gates, We are free from sins of prison, Prison to a heart of state, And a brighter Easter beam, On a longing I shall spring, And a brighter Easter beam, On a longing I shall spring, On a longing I shall spring, Amen. 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 Nosso amado Pai Celestial, como nós o amamos, Senhor, quão grande, quão bom estarmos todos juntos nesta gloriosa manhã de domingo, domingo de Páscoa. Relembramos o nosso Salvador, todo o Seu poder. Somos gratos por Ele nos entender e reconhecermos tudo o que Ele fez por nós, tanto individualmente. Somos gratos por sermos guiados por um profeta, o nosso profeta, Thomas S. Monson, e todos os outros líderes que são tão consagrados. Senhor, nós pedimos que, por favor, os abençoe. Quão abençoados somos em participar neste dia. Por favor, Senhor, abençoe cada um de nós. Que possamos sentir em nossos corações as coisas que precisamos saber. que todas as coisas que nos mantêm firme, que venham de Ti e do Senhor, do Seu Filho. Que mantenhamos nossos convênios sagrados. Nós expressamos nossa gratidão ao Senhor e ao Senhor, o Seu Filho, nosso Salvador. E dizemos todas essas coisas em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Que possamos nos CTR, o Seu Filho, nosso Senhor e ao Senhor. Amém. 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 . 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 Amém. 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 Obrigado pela música belíssima. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson. Ele será seguido pela irmã Rosemary M. Wixon, presidente-geral da primária. E então o élder José A. Teixeira, do 70, falará a nós. Meus amados irmãos e irmãs, sinto-me extremamente grato por estar com vocês nesta bela manhã de Páscoa. Quando nossos pensamentos se voltam para o Salvador do mundo, expresso meu amor e meus cumprimentos a cada um de vocês e oro para que nosso Pai Cristial inspire minhas palavras. Esta conferência marca sete anos desde que fui apoiado como presidente da igreja. Foram anos atarefados, repletos não apenas de alguns desafios, mas também de incontáveis bênçãos. Entre as mais agradáveis e sagradas dessas bênçãos, tem sido minha oportunidade de dedicar e rededicar templos. Mais recentemente, em novembro passado, tive o privilégio de dedicar o belo e novo templo de Phoenix, no Arizona. E tiveram um presente comigo, o presidente Huckdorf, o presidente Oaks, o Elder Richard Maines, o Elder Robbins. Na noite da véspera da dedicação, uma maravilhosa celebração cultural foi realizada, na qual mais de 4 mil jovens do distrito do templo se apresentaram esplendidamente. No dia seguinte, o templo foi dedicado em três inspiradas e sagradas sessões. A construção de templos é um indício bem claro do crescimento da igreja. Temos atualmente 144 templos em funcionamento no mundo inteiro. Com cinco em reforma e mais 13 em construção. Além disso, 13 templos que foram previamente anunciados estão em vários estágios de preparação antes do início da sua construção. Neste ano, antecipamos a rededicação de dois templos e a dedicação de cinco novos templos que estão programados para serem concluídos. Nos últimos dois anos, ao concentrarmos nossos esforços em terminar templos que foram previamente anunciados, decidimos adiar os planos para quaisquer outros templos adicionais. Nesta manhã, no entanto, tenho o prazer de anunciar três novos templos que serão construídos nos seguintes lugares. A Abijan, Costa do Marfim, Porto Príncipe, no Haiti, e Bangkok, na Tailândia. Que bênçãos maravilhosas estão reservadas para os nossos membros fiéis nessas áreas, e de fato, em qualquer lugar onde os templos estejam localizados, em todo o mundo. O processo de determinação das necessidades de identificação de locais para novos templos está em andamento, porque desejamos que o máximo de membros possível tenha capacidade e oportunidade de frequentar o templo sem grandes sacrifícios de tempo e recursos. Como fizemos no passado, vamos mantê-los informados à medida que as decisões forem tomadas a esse respeito. Ao pensar nos tempos, meus pensamentos se voltam para as muitas bênçãos que recebemos neles. Ao entrarmos pelas portas do templo, deixamos para trás as distrações e as confusões do mundo. Dentro desse sagrado santuário, encontramos beleza e ordem. Há descanso para a alma e alívio para as preocupações de nossa vida. Ao frequentarmos o templo, ali podemos ter uma dimensão de espiritualidade e um sentimento de paz que transcendem qualquer outro sentimento vivenciado pelo coração humano. Captamos o verdadeiro significado das palavras do Salvador quando disse, Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Tal paz pode permear qualquer coração. Corações que estejam atribulados, que estejam sobrecarregados pela dor, corações que se sentem confusos, ou corações que pedem ajuda. Soube recentemente, em primeira mão, de um jovem que foi ao templo, com o coração implorando socorro. Muitos meses antes, ele havia recebido seu chamado para servir em uma missão na América do Sul. Contudo, seu visto atrasou o tanto que ele foi redesignado para uma missão nos Estados Unidos. Embora estivesse decepcionado por não poder servir na área de seu chamado original, trabalhou, no entanto, arduamente em sua nova designação, determinado a servir da melhor forma que pudesse. Ficou desanimado, porém, devido a experiências negativas que teve com missionários, que ele parecia mais interessado em se divertir do que em compartilhar o Evangelho. Poucos meses mais tarde, aquele rapaz sofreu um grave problema de saúde, que o deixou parcialmente paralisado. E tendo que ser enviado de volta para casa com licença médica. Alguns meses depois, o rapaz estava completamente curado e sua paralisia havia desaparecido. Ele foi informado de que poderia novamente voltar a servir como missionário, uma bênção pela qual ele havia orado diariamente. A única notícia decepcionante foi de que ele retornaria à mesma missão que havia deixado, onde sentia que a conduta e a atitude de alguns missionários deixavam a desejar. Ele tinha de ir ao templo buscar consolo e a confirmação de que poderia ter uma boa experiência como missionário. Seus pais também oraram para que aquela visita ao templo proporcionasse a ajuda de que seu filho necessitava. Quando o jovem entrou na sala celestial, depois da sessão, sentou-se numa poltrona e começou a orar, pedindo orientação a seu Pai Celestial. Pouco depois, um rapaz chamado Landon também entrou na sala celestial. Ao entrar, seu olhar foi imediatamente atraído para o rapaz sentado na poltrona, de olhos fechados, obviamente orando. Landon recebeu a inconfundível inspiração de que deveria conversar com aquele rapaz. Hesitando em interromper, no entanto, decidiu esperar. Após vários minutos, o rapaz continuava orando e Landon soube que não poderia mais adiar a inspiração. Aproximou-se do rapaz e, gentilmente, tocou-lhe o ombro. O rapaz abriu os olhos, mais surpreso do que incomodado, e Landon disse baixinho, Senti que deveria conversar com você, mesmo sem saber muito bem o motivo. Ao começarem a conversar, o jovem abriu o coração a Landon, explicando sua situação e terminando com seu desejo de receber algum consolo e incentivo em relação à sua missão. Landon, que havia retornado de uma missão bem-sucedida apenas um ano antes, falou a respeito de suas próprias experiências de missão, dos desafios e das preocupações que havia enfrentado, da maneira com a qual se voltou para o Senhor, pedindo ajuda e das bênçãos que havia recebido. Suas palavras foram reconfortantes e consoladoras e seu entusiasmo pela missão contagiante. Por fim, à medida que seus medos se dissiparam, o rapaz sentiu-se em paz. Teve profunda gratidão ao se dar conta de que sua oração havia sido respondida. Os dois jovens oraram juntos e então Landon se preparou para sair. Feliz por ter dado ouvidos à inspiração que receberam. Ao se levantar para sair, o rapaz perguntou a Landon, Onde você serviu sua missão? Até aquele ponto, nenhum dos dois havia mencionado a outro nome da missão onde tinha servido. Quando Landon respondeu dizendo o nome de sua missão, lágrimas brotaram nos olhos do rapaz. Landon tinha servido na mesma missão para a qual o rapaz estaria retornando. Numa carta recente para mim, Landon contou que, ao se despedirem, o rapaz lhe dissera, Eu tinha fé que o Pai Celestial me abençoaria, mas nunca poderia imaginar que Ele me enviaria como ajuda a alguém que tinha servido a minha própria missão. Agora sei que tudo ficará bem. A humilde oração de um coração sincero tinha sido ouvida e atendida. Meus irmãos e irmãs, em nossa vida teremos tentações, teremos provações e dificuldades. Se frequentarmos o Templo e recordarmos os convênios que fizemos lá, conseguiremos suportar melhor as provações e vencer essas tentações. No Templo, podemos encontrar paz. As bênçãos do Templo são inestimáveis. Uma pela qual sou grato todos os dias de minha vida é aquela que minha amada esposa, Frances, e eu recebemos ao nos ajoelharmos em um altar sagrado e fazemos convênios que nos uniram por toda a eternidade. Não há bênção mais preciosa para mim do que a paz e o consolo que recebo do conhecimento que tenho de que ela e eu estaremos juntos novamente. Que nosso Pai Celestial abençoe a todos nós para que tenhamos em nós o Espírito de adoração no Templo. Que sejamos obedientes aos Seus mandamentos e sigamos cuidadosamente os passos de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Testifico-lhes que Ele é nosso Redentor. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele que saiu do sepulcro na primeira manhã de Páscoa, trazendo consigo o dom da vida sem fim para todos os filhos de Deus neste belo dia ao comemorarmos aquele acontecimento memorável. Ofereçamos orações de gratidão por suas maravilhosas e grandiosas dádivas para nós. Que assim seja é minha oração humildemente no Seu nome sagrado. Amém. Presidente Monson, somos muito gratos por ouvir a voz de nosso Profeta vivo nesta manhã de Páscoa. Valorizamos Suas palavras e Seus conselhos. Alegria na jornada e o futuro é tão brilhante quanto Sua fé. Neste ano, as crianças da primária estão compartilhando a alegria e o esplendor de Sua fé em Jesus Cristo quando cantam Que Cristo me ama, eu sei. Elas cantam a verdade. Que vive, eu sei. Minha alma lhe darei. Como as crianças da primária, cada um de nós pode fortalecer sua fé em Jesus Cristo em sua jornada pessoal e encontrar alegria. Em uma recente reunião da Sociedade de Socorro, houve uma jovem mãe compartilhar parte de sua jornada para a sua conversão. Ela foi criada na igreja por pais que ensinaram o Evangelho a ela. Ela frequentou a primária, as moças e o seminário. Ela adorava aprender e descobrir verdades. Sua busca constante era de descobrir o porquê. O élder Russell M. Nelson disse, O Senhor pode ensinar apenas uma mente questionadora. E aquela moça estava receptiva. Após o ensino médio, ela frequentou a universidade, foi selada no templo a um ex-missionário e foi abençoada com belos filhos. Com seu espírito questionador, essa mãe continua a fazer perguntas. À medida que as perguntas ficavam difíceis, as respostas também ficavam. e às vezes não havia nenhuma resposta ou nenhuma resposta que trouxesse paz. Por fim, à medida que ela buscava encontrar respostas, cada vez mais perguntas surgiam e ela começou a questionar alguns dos alicerces de sua fé. Durante esse período confuso, algumas pessoas ao seu redor disseram, apenas confie na minha fé. Mas ela pensou, não posso, você não entende, você não está lidando com essas questões. Ela explicou, eu estava disposta a ser cortês com essas pessoas que não tinham dúvidas, caso elas o fossem comigo. E muitas eram. Ela disse, meus pais conheciam meu coração e me deram espaço. Eles escolheram amar-me enquanto eu estava tentando descobrir por mim mesma. Da mesma forma, essa jovem mãe se reunia com seu bispo e ele demonstrava confiança nela. Os membros da ala também não hesitaram em dar-lhe amor e ela sentiu-se incluída. Sua ala não era um lugar de pessoas perfeita. Perfeitas era um lugar para as pessoas serem nutridas. Foi interessante lembrar ela. Durante esse tempo, eu senti uma ligação real com os meus avós, que já haviam morrido. Eles estavam torcendo por mim e me incentivando a continuar tentando. Eu sentia como se eles estivessem dizendo, concentre-se no que você sabe. Apesar do grande apoio que ela tinha das pessoas, ela tornou-se menos ativa. Ela disse, não me afastei da igreja por causa do mau comportamento, de apatia espiritual, de busca por uma desculpa para não cumprir os mandamentos ou da busca para uma saída fácil. senti que precisava dar resposta à pergunta em que eu realmente acredito. Madre Teresa, que teve mesmo semelhantes aos dela, em uma carta de 1953, escreveu, por favor, ore especialmente por mim para que eu não estrague seu trabalho e que nosso Senhor se revele a mim, pois há muita escuridão tão terrível dentro de mim, como se tudo estivesse morto. estou mais ou menos desde o tempo em que comecei o trabalho. Peça ao nosso Senhor que me dê coragem. O arcebispo Perrier respondeu, que Deus aguie, querida madre, você não está em tanta escuridão quanto imagina. O caminho a ser seguido nem sempre fica claro, como todo de uma vez. Ore pedindo luz, não tome decisões precipitadamente, ouça o que as pessoas têm a dizer, leve as razões delas em consideração. Você encontrará algo para ajudá-la. Guiada pela fé, pela oração e pela razão, com a intenção correta, você terá o suficiente. Minha amiga, então, perguntou que se Madre Teresa pôde viver sua religião sem todas as respostas e sem um sentimento de clareza em todas as coisas, talvez ela também pudesse. Ela poderia dar um simples passo adiante com fé e depois outro. ela poderia se concentrar nas verdades que ela acreditava e deixar que essas verdades enchessem sua mente e seu coração. Ao recordar, ela disse, meu testemunho se tornara um monte de cinzas, tinha se queimado por completo, tudo o que restara fora Jesus Cristo. Mas ele não lhe abandona quando você tem dúvidas. Quando alguém busca guardar os mandamentos, a porta está bem aberta. o primeiro passo dela para reconstruir sua fé foi começar com as verdades básicas do Evangelho. Ela comprou o inário da primária e começou a ler as letras dos hinos. Eles eram preciosos para ela e ela orou pedindo fé para aguentar o peso que ela sentia. Aprendeu o quê? Quando ela deparasse com a declaração que a deixasse com dúvidas, ela poderia fazer uma pergunta, olhar o cenário com toda a perspectiva e tomar decisões pessoais com base no Evangelho. Eu costumava perguntar, este é o caminho certo para mim e minha família? Às vezes, eu me perguntar, o que eu quero para os meus filhos? Percebi que eu quero que eles se casem no templo. Foi então que a crença voltou ao meu coração. O Elder Jeffrey R. Holland disse, a humildade, a fé e a influência do Espírito Santo sempre serão elementos de cada por busca por verdade. Mesmo tendo dúvidas sobre como surge o Livro de Mormon, ela não podia negar as verdades que ela conhecia. Ela se concentrou no estudo do Novo Testamento para entender melhor o Salvador. Mas, por fim, ela disse, encontrei-me de volta ao Livro de Mormon porque amava o que sentia ao ler sobre Jesus Cristo e sua expiação. Ela concluiu, você tem que ter suas próprias experiências espirituais com as verdades daquele Livre. E ela estava tendo. Ela explicou, eu limosias e me senti completamente orientada. Acreditai em Deus. Acreditai que Ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditai que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditai que o homem não compreende todas as coisas que o Senhor pode compreender. Nessa época, ela foi chamada para servir como pianista da primária. Eu me senti segura, disse ela. Eu queria que meus filhos na primária e agora, eu podia estar com eles. E eu não estava pronta para ensinar ainda. Ao servir, ela continuou a sentir a atitude daqueles ao seu redor. venha. Queremos você conosco, seja qual for o estágio que estiver. Estaremos com você. Ao tocar hinos da primária, muitas vezes, ela pensou consigo mesma. Essas são as verdades que eu amo. Ainda posso prestar meu testemunho. Direi apenas as coisas que eu sei e em que confio. Talvez não seja uma oferta perfeita de conhecimento, mas será a minha oferta. Coloco em foco e tudo se expande dentro de mim. É muito bom voltar para a essência do Evangelho e sentir sua luz. Naquela manhã de domingo, ao ouvir aquela jovem irmã contar a história de sua jornada, lembrei-me de que é sobre a rocha de nosso Redentor que todos precisamos edificar o nosso alicerce. Também lembrei do conselho do Elder Jeffrey R. Holland. Preservem o que já conquistaram e permaneçam firmes até adquirirem conhecimento adicional. Durante a aula, eu soube mais fervorosamente que as respostas às nossas perguntas sinceras vêm quando buscamos seriamente e quando vivemos os mandamentos. Lembrei-me de que nossa fé pode ir além dos limites de nossa razão. E como eu quero, como aqueles que cercam essa jovem irmã, apoiando-a e amando-a. O presidente Dieter Oschdorf disse, Somos peregrinos buscando a luz de Deus ao trilharmos o caminho do discipulado. Não condenamos os outros pela quantidade de luz que tenham ou deixam de ter, mas nutrimos e encorajamos toda a luz até que ela se torne clara, brilhante e verdadeira. Quando as crianças da primária cantam oração de uma criança, elas perguntam, Meu Pai Celeste, estás mesmo aí? Ouvis e atendes da criança a oração? Também podemos perguntar, Pai Celeste, estás mesmo aí? Apenas para nos regozijarmos, como aconteceu com a minha amiga. Quando as respostas vierem, como uma certeza simples e serena, testifico que essa certeza simples vem quando a vontade dele se torna à nossa. Testifico que a verdade está na Terra hoje e que Seu Evangelho se encontra na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em nome de Jesus Cristo, Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que me coloco diante de vocês ao participámos juntos dessa conferência geral. Ouvir palavras de sabedoria, conselhos, conforto e advertências dadas em conferências gerais durante muitos anos têm sido uma benção imensurável para a irmã Teixeira, para a nossa família e para mim. Nesta época especial do ano, especialmente neste sábado de Páscoa, não posso deixar de refletir sobre o significado dos ensinamentos do Salvador e seu doce e amoroso exemplo em minha vida. Um entendimento mais profundo sobre Jesus Cristo nos dará maior esperança no futuro e, a despeito de nossas imperfeições, mais confiança de que alcançaremos nossas metas justas. Assim, teremos mais desejo de servir ao próximo. O Senhor disse, Buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais. Buscar o Senhor e sentir Sua presença é uma tentativa diária, um esforço que vale a pena. irmãos e irmãs, hoje mais do que em qualquer outra época, temos à nossa disposição oportunidades e recursos excepcionais de aprofundarmos nossa compreensão sobre os ensinamentos de Jesus Cristo e Sua expiação. Usar esses recursos de modo apropriado nos ajudará a ter uma vida frutífera cheia de alegria. Em sua metáfora sobre a videira e os ramos, o Salvador disse, Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiveres em mim. Quanto mais compreendemos o papel extraordinário de Cristo em nossa vida, mais cientes nos tornamos do propósito de estarmos na mortalidade, que é termos alegria. Essa alegria, entretanto, não nos exime de passar por provações e dificuldades. Algumas situações, às vezes, são tão intensas e complexas que podem nos levar a pensar que não é possível alcançar a felicidade em tais circunstâncias. Sei por experiência pessoal que a alegria de viver em rentidão, permanecendo em Cristo, pode continuar, apesar das tribulações que são características da mortalidade. E, por fim, tais tribulações com frequência nos enriquecem, nos refinam e nos guiam a uma compreensão mais profunda do propósito de nossa existência e da expiação de Jesus Cristo. De fato, a plenitude da alegria só pode ser alcançada por meio de Jesus Cristo. Ele disse, Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Creio que, ao aprofundarmos nossa compreensão do Salvador, teremos o maior desejo de viver com alegria e uma convicção de que essa alegria é possível. Consequentemente, teremos uma maior habilidade de viver cada dia com mais entusiasmo pela vida e por guardar os mandamentos de Deus, mesmo em meio às circunstâncias desafiadoras. Não deixemos para amanhã o que podemos fazer hoje. É agora que devemos vir a Cristo, porque, se crermos nele, trabalharemos enquanto é hoje. Devemos diariamente procurar conviver em frequente sintonia com os ensinamentos de Cristo, gestos e atos simples e pequenos, feitos diariamente nos ajudam a aprofundar nossa compreensão do significado do Senhor em nossa vida e compartilhar essa compreensão com as novas gerações que certamente sentirão o amor do Pai Celestial e de Seu Filho Jesus Cristo quando virem nosso exemplo de vivermos sinceramente o Evangelho. Assim, quais são alguns comportamentos simples nesses tempos modernos que se tornarão um bálsamo para nossa alma, fortalecendo-nos o testemunho de Cristo e sua missão? Em 2014, um concurso fotográfico da revista National Geographic recebeu 9.200 fotografias de fotógrafos profissionais de mais de 150 países. A foto vencedora mostra uma mulher no centro de um vagão de trem lotado de passageiros. A luz que vende seu telefone celular ilumina o rosto dela. Ela transmite uma mensagem clara aos demais passageiros. Apesar de estar fisicamente presente, ela não está realmente lá. Os dados móveis, smartphones e redes sociais mudaram profundamente nossa maneira de estar no mundo e como nos comunicamos uns com os outros. Nesta era digital, podemos tão prontamente nos transportar para lugares e atividades que rapidamente nos removem do que é essencial para uma vida cheia de alegria duradoura. Esta vida online, se não cuidarmos, dá precedência aos relacionamentos com pessoas que não conhecemos ou com quem jamais nos encontramos, em vez de com as pessoas com quem vivemos, nossa própria família. por outro lado, todos sabemos que somos abençoados com excelentes recursos online, inclusive aqueles desenvolvidos pela igreja, como versões em texto e áudio das escrituras sagradas e das conferências gerais, vídeos sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, aplicativos para registrar nossa história da família e oportunidades de ouvir música inspiradora. As escolhas que fazemos em nosso tempo despendido online e a prioridade que damos a esse tempo são decisivas. Elas podem determinar o nosso progresso espiritual e nossa maturidade no Evangelho, bem como o nosso desejo de contribuir para um mundo melhor e de viver uma vida mais produtiva. Por essas razões, eu gostaria de mencionar três hábitos simples que estabelecerão uma atividade saudável no mundo virtual. Esses hábitos criarão as auto-reflexões diárias necessárias para que nós aproximemos dos ensinamentos de nosso Pai Celestial e de Seu Filho Jesus Cristo. Hábito número um, visitar o site oficial da Igreja para conhecer os recursos. As visitas frequentes a esses recursos durante a semana nos ajudarão a ser sempre sensíveis aos ensinamentos do Evangelho e incentivar nossa família e nossos amigos a pensar, refletir sobre o que é mais importante. Hábito número dois, inscrever-se nas redes sociais oficiais da Igreja. Essa escolha trará à tela de seu dispositivo o conteúdo essencial para aprofundar suas pesquisas e sua busca pelo Senhor e por seus ensinamentos e fortalecerá seu desejo de compreender o Evangelho e, mais importante, os ajudará a lembrarem-se do que Cristo espera de cada um de nós. Assim como dizer que nenhum solo é bom sem a presença de um bom fazendeiro, não haverá uma boa colheita online a menos que priorizemos desde o início aquilo que está ao alcance de nossos dedos em nossa mente. Hábito número três, encontrar tempo para deixar seus dispositivos móveis de lado. É revigorante colocar nossos dispositivos eletrônicos de lado por algum tempo e abrir os livros das Escrituras ou aproveitar o tempo para conversar com familiares e amigos. Especialmente no dia do Senhor, experimentem a paz de participar de uma reunião sacramental sem o constante impulso de verificarem se receberam uma nova mensagem ou postagem. O hábito de deixar o dispositivo móvel de lado por algum tempo enriquecerá e ampliará nossa visão da vida, pois a vida não está confinada em uma tela de quatro polegadas. O Senhor Jesus Cristo disse, Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Deus deseja que tenhamos alegria e sintamos seu amor. Cristo torna essa alegria uma possibilidade para cada um de nós. Temos os meios de conhecê-lo melhor e de viver seu Evangelho. Presto meu testemunho da alegria que existe quando guardamos os mandamentos e da paz e segurança que sentimos quando permanecemos no amor do Pai Celestial e de Seu Filho nosso Salvador. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao sinal do regente, o coro e a congregação cantarão Eu sei que vive meu Senhor número 70. Após o hino ouviremos o Bispo Geralt Cossé do Bispoado Presidente. Ele será seguido pelo Elder Brent H. Nielsen dos 70. O Elder Jeffrey R. Holland do Coro dos Doze Apóstolos falará então a nós. Após Suas Palavras o coro cantará Ressuscitou o Salvador. Esta é a Conferência Geral Anual número 185 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Minha mulher e eu tivemos o privilégio de criar nossos cinco filhos perto da magnífica cidade de Paris. Durante esses anos, quisemos oferecer a eles valiosas oportunidades para descobrir as coisas maravilhosas deste mundo. Todos os anos, nossa família fez longas viagens para visitar os monumentos, as maravilhas naturais e os locais históricos mais significativos da Europa. Enfim, depois de passar 22 anos na região de Paris, nos preparamos para nos mudar. Ainda me lembro do dia em que meus filhos vieram até mim e disseram, Pai, isso é absolutamente vergonhoso. Moramos aqui a vida inteira e nunca fomos à Torre Eiffel. Há muitas maravilhas deste mundo. No entanto, às vezes, quando as temos sempre diante de nossos olhos, damos pouco valor a elas. Olhamos, mas na verdade não vemos. Ouvimos, mas na verdade não escutamos. Durante seu ministério terreno, Jesus disse a seus discípulos, Bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes. Pois vos digo que muitas profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Sempre me perguntei como teria sido viver na época de nosso Salvador. Vocês conseguem se imaginar sentados a seus pés, sentindo seu abraço, vendo-o ministrar a outras pessoas? Mesmo assim, muitos que o conheceram não conseguiram reconhecer, ver que o próprio Filho de Deus estava vivendo entre eles. Também somos privilegiados por viver em uma época extraordinária. Os profetas antigos viram a obra de restauração como uma obra maravilhosa, sim, uma obra maravilhosa e um assombro. Em nenhuma outra dispensação, tantos missionários foram chamados, tantas nações foram abertas para a mensagem do Evangelho, e tantos templos foram construídos no mundo todo. Para nós, santos dos últimos dias, maravilhas também ocorrem em nossa vida pessoal. Elas incluem a nossa própria conversão, as respostas que recebemos a nossas orações e as ternas bênçãos que Deus derrama sobre nós diariamente. Admirar-se com as maravilhas do Evangelho é um sinal de fé. É reconhecer a mão do Senhor em nossa vida e em tudo ao nosso redor. Nossa admiração também produz força espiritual. Ela nos dá energia para permanecermos ancorados em nossa fé e para nos envolvermos no trabalho de salvação. Mas sejamos cautelosos. Nossa capacidade para admirar é frágil. A longo prazo, coisas como obediência esporádica aos mandamentos, apatia ou até mesmo cansaço podem nos tornar insensíveis aos mais notáveis sinais e milagres do Evangelho. O livro de Mormon descreve um período muito semelhante ao nosso que precedeu a vinda do Messias às Américas. Os sinais de seu nascimento apareceram repentinamente no céu. As pessoas ficaram tão admiradas que se humilharam e quase todas foram convertidas. No entanto, apenas quatro anos mais tarde, começaram a esquecer os sinais e as maravilhas de que haviam ouvido falar e admiravam-se cada vez menos com qualquer sinal ou maravilha dos céus. E começaram a duvidar de tudo quanto haviam ouvido e visto. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho ainda é maravilhoso para vocês? Vocês ainda conseguem ver, ouvir, sentir e se admirar? Ou seus sensores espirituais se encontram no modo de espera? Seja qual for sua situação pessoal, convido-os a fazer três coisas. Em primeiro lugar, nunca se cansem de descobrir ou redescobrir as verdades do Evangelho. O escritor Marcel Proust disse, a verdadeira viagem da descoberta consiste não em buscar novas paisagens, mas em ter olhos novos. Vocês se lembram da primeira vez que leram um versículo das Escrituras e sentiram como se o Senhor estivesse falando a vocês pessoalmente? Vocês se lembram da primeira vez que sentiram a doce influência do Espírito Santo chegar até vocês? Talvez até antes de perceberem que era o Espírito Santo, esses momentos não foram especiais e sagrados? Devemos ter fome e sede de conhecimento espiritual todos os dias. Essa prática pessoal está alicerçada no estudo, na meditação e oração. Às vezes, podemos ser tentados a pensar, não preciso estudar as Escrituras hoje, já as li no passado, ou não preciso ir à igreja hoje, não há nada de novo lá. Mas o Evangelho é uma fonte de conhecimento que nunca seca. Sempre há algo novo para aprender e sentir a cada domingo, em todas as reuniões, em cada versículo de Escritura. Temos fé na promessa de que, se buscarmos, encontraremos. Em segundo lugar, ancore sua fé nas verdades claras e simples do Evangelho. Nossa admiração deve ser enraizada nos princípios fundamentais de nossa fé, na pureza de nossos convênios e ordenanças e nossos atos de adoração mais simples. Uma missionária me contou a história de três homens que ela conheceu durante uma conferência de distrito na África. Eles vieram de vilarejo isolado, onde a igreja ainda não tinha sido organizada, mas havia 15 membros fiéis e quase 20 pesquisadores. Por mais de duas semanas, esses homens caminharam a pé, viajando mais de 480 quilômetros por estradas enlameadas por causa da estação chuvosa, para que pudessem assistir à conferência e levar o dízimo dos membros de seu grupo. Eles planejavam permanecer durante uma semana inteira para que pudessem desfrutar o privilégio de tomar o sacramento no domingo seguinte e depois pretendiam voltar de viagem. carregando caixas cheias de exemplares do Livro de Mórmon sobre a cabeça para distribuir ao povo de sua vila. A missionária testificou que fora tocada pelo sentimento de assombro que esses irmãos demonstraram e por seu pleno sacrifício para obter as coisas que ela sempre teve prontamente disponíveis. Ela se perguntou se me levantasse em uma manhã de domingo no Arizona e percebesse que meu carro não estava funcionando, andaria até a igreja que fica apenas alguns quarteirões de minha casa ou simplesmente ficaria em casa porque era muito longe ou estava chovendo? Essas são boas perguntas para todos nós refletirmos. por fim, eu os convido a buscar e a valorizar a companhia do Espírito Santo. A maioria das maravilhas do Evangelho não podem ser percebidas por meio de nossos sentidos naturais. São as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, as coisas que Deus preparou para os que o amam. Quando temos o Espírito conosco, nossos sentidos espirituais são acentuados e nossa memória é despertada para que não nos esqueçamos dos milagres e sinais que testemunhamos. Por essa razão, sabendo que Jesus estava presto a deixá-los, seus discípulos nefitas oraram fervorosamente por aquilo que mais desejavam e desejavam que o Espírito Santo lhes fosse dado. embora tivessem visto o Salvador com seus próprios olhos e tivessem tocado suas feridas com as próprias mãos, eles sabiam que seu testemunho poderia definhar se não fosse constantemente renovado pelo poder do Espírito de Deus. Meus irmãos e irmãs, nunca façam nada que arrisque a perda deste maravilhoso e precioso dom, a companhia do Espírito Santo. busquem-no por meio de oração fervorosa e de uma vida em retidão. Testifico que o trabalho no qual estamos engajados é uma obra maravilhosa e um assombro. Ao seguiremos Jesus Cristo, Deus presta testemunho a nós por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Neste dia especial, presta o testemunho de que os assombros e as maravilhas do Evangelho estão ancorados no mais grandioso de todos os dons de Deus, a expiação do Salvador. Este é o dom perfeito de amor que o Pai e o Filho, unidos em propósito, oferecem a cada um de nós, assim como a vocês. assombro-me causa o amor que me dá Jesus. Que assombroso é! Assombroso sim! Que tenhamos sempre olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração que reconhece os assombros deste Evangelho maravilhoso. É minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O Salvador Jesus Cristo passou o seu ministério terreno ensinado sobre o seu poder de redenção e cura. Certa ocasião, em Lucas capítulo 15 no Novo Testamento, ele foi na verdade criticado por comer e passar tempo com os pecadores. O Salvador usou essa crítica como uma oportunidade para nos ensinar como reagir àqueles que se afastaram do caminho. Ele respondeu a seus críticos fazendo duas perguntas. Que homem dentre vós, tendo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto às noventa e nove e não vai após a perdida até que venha a achá-la? Qual mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? O Salvador depois ensinou a parábola do filho pródigo. Essa parábola não era sobre cem ovelhas ou dez dracmas, mas sobre um filho precioso que se afastou. O que o Salvador, por meio da parábola, nos ensinou sobre como reagir quando um membro da família se afasta do caminho? O filho pródigo informou a seu pai que queria logo a sua parte da herança. Ele queria deixar na segurança do lar e da família e ir atrás de coisas mundanas. Observe que, na parábola do Salvador, o amoroso pai reagiu dando ao filho a parte dele. Certamente, o pai devia ter feito tudo o que podia para convencer o filho a ficar. Contudo, uma vez que o filho adulto fez a escolha, o sábio pai o deixou ir. O pai depois mostrou amor sincero, vigiou e esperou. Minha família teve uma experiência parecida. Meus dois irmãos fiéis, minha irmã maravilhosa e eu fomos criados por pais exemplares. Aprendemos o evangelho em nosso lar e, afortunadamente, chegamos à maturidade e fomos selados a nossos cônjuges no templo. Contudo, em 1994, nossa irmã Susan tornou-se desencantada com a igreja e com alguns dos ensinamentos. Ela foi influenciada por aqueles que criticavam e zombavam um dos primeiros líderes da igreja. Ela deixou que sua fé nos profetas vivos e nos apóstolos diminuísse. Com o tempo, as dúvidas dela superaram a fé e ela decidiu deixar a igreja. Susan deu-me permissão de contar a história dela com a esperança de que possa ajudar outras pessoas. Meus irmãos, eu e nossa mãe viúva ficamos arrasados. Não podíamos imaginar o que poderia ter ela levado a abandonar a fé. Meus irmãos e eu servimos como bispo e presidente de quórum e vivenciamos a alegria do sucesso com os membros da ala ao deixarmos as 99 e irmos atrás daquela que se perdeu. Contudo, com relação a nossa irmã, nossos persistentes esforços para resgatá-la e convidá-la a voltar somente a afastavam cada vez mais. Ao buscarmos orientação divina sobre como reagir apropriadamente, tornou-se evidente que deveríamos seguir o exemplo do pai na parábola do filho pródigo. Susan tinha feito suas escolhas e, simbolicamente, nós tínhamos que deixá-la partir, mas não antes de que ela soubesse do nosso sincero amor por ela. E depois, com amor e bondade renovados, nós vigiamos e esperamos. Minha mãe nunca deixou de amar e de se preocupar com a Susan. Toda vez que minha mãe ia ao templo, colocava o nome da Susan na lista de oração. Ela nunca perdeu a esperança. Meu irmão mais velho e sua esposa, que moravam mais perto de Susan, na Califórnia, a convidaram para todos os eventos familiares. Preparavam um jantar na casa deles todos os anos para celebrar o aniversário dela. Eles se asseguraram de ficar sempre em contato com ela e de que ela soubesse de seu verdadeiro amor por ela. Meu irmão mais novo e sua esposa estenderam a mão aos filhos de Susan em Utah e cuidaram deles e os amaram. Eles se asseguraram de que os filhos dela sempre fossem convidados para as reuniões da família e quando chegou a hora de a neta de Susan ser batizada, foi meu irmão quem realizou a ordenança. A Susan também teve mestres familiares e professoras visitantes que nunca desistiram. Quando nossos filhos foram para a missão ou se casaram, a Susan foi convidada e compareceu àquelas celebrações familiares. Tentamos diligentemente criar eventos familiares para que a Susan e seus filhos pudessem estar conosco e soubessem que acima de tudo nós os amávamos e eles faziam parte de nossa família. Quando a Susan terminou a pós-graduação na Universidade da Califórnia, estávamos todos lá para apoiá-la em sua formatura. Embora não pudéssemos aceitar todas as escolhas dela, podíamos certamente aceitá-la. Nós amamos, vigiamos e esperamos. Em 2006, doze anos depois que a Susan deixou a igreja, nossa filha Katie mudou-se para a Califórnia com o marido para que ele frequentasse a faculdade de Direito. Mudaram-se para a cidade em que Susan morava. Aquele jovem casal procurou ajuda e apoio da tia Susan e demonstraram-lhe amor. Susan ajudou a cuidar de nossa neta Lucy de dois anos e ajudou com suas orações noturnas. Katie me ligou um dia e me perguntou se eu achava que um dia a Susan voltaria para a igreja. Garanti que senti que ela voltaria e que precisávamos continuar a ser pacientes. Outros três anos se passaram e com amor contínuo vigiamos e esperamos. Há exatamente seis anos minha mulher Marcia e eu estávamos sentados na fileira da frente deste centro de conferências. Naquele dia eu ia ser apoiado como autoridade geral. Marcia, que está sempre em sintonia com o Espírito, escreveu-me uma nota que dizia acho que está na hora de Susan voltar. minha filha Katie sugeriu que eu saísse e ligasse para Susan para convidá-la a assistir à conferência geral naquele dia. Inspirado por essas duas extraordinárias mulheres fui ao saguão e liguei para minha irmã. Deixei uma mensagem de voz e simplesmente a convidei para assistir àquela sessão da conferência geral. ela ouviu a mensagem. Para nossa alegria ela se sentiu inspirada a assistir a todas as sessões da conferência. Ela ouviu os profetas e apóstolos que ela amara em anos anteriores. Ela ouviu novos nomes que não tinha ouvido antes como o presidente Ustorff e os elders Bednar, Cook, Christopherson e Anderson. Durante aquela e outras experiências de influência divina minha irmã tal como o filho pródigo tornou-se a si. as palavras dos profetas e o apóstolo e o amor de sua família fizeram com que ela se voltasse e começasse a caminhar de volta para casa. Depois de 15 anos a filha e a irmã que estava perdida foi encontrada e a vigília e a espera a terminaram. Susan descreve essa experiência tal como a Lee a descreveu no livro de Mormon. Ela largou a barra de ferro e se encontrou em uma névoa de escuridão. Ela relata que não sabia que estava perdida até que sua fé foi despertada pela luz de Cristo que a fez ver claramente a diferença entre o que ela vivenciava no mundo e o que o Senhor e a sua família abençoariam. O milagre aconteceu nesses seis anos. A Susan tem um testemunho renovado dos livros de Mormon. Ela recebeu a recomendação para o templo. Ela serve como oficiante do templo e atualmente ensina a classe de doutrina do evangelho em sua ala. As janelas do céu se abriram para seus filhos e netos e, embora haja consequências difíceis, é como se ela nunca tivesse saído. muitos de vocês, como a família Nilsson, têm familiares que temporariamente se afastaram do caminho. A instrução do Salvador para todos que têm cem ovelhas é deixar as noventa e nove e ir atrás da outra e resgatá-la. A instrução dele para aqueles que têm dez dracmas e perdem uma é procurá-la até que a encontre. Quando quem está perdido é o seu filho ou sua filha, seu irmão ou sua irmã, e ele ou ela escolheu sair, aprendemos em nossa família que, depois de tudo que pudermos fazer, nós amamos essa pessoa com todo o nosso coração e vigiamos, oramos e esperamos para a mão do Senhor ser revelada. Talvez a lição mais importante que o Senhor me ensinou por meio desse processo aconteceu durante o nosso estudo das Escrituras em família, depois que minha irmã deixou a igreja. Nosso filho David estava lendo enquanto estudávamos juntos Lucas 15. Naquele dia enquanto ele lia a parábola do filho pródigo, eu a escutei de uma forma diferente de antes. Por alguma razão, eu sempre me sentia como o filho que ficou em casa. Enquanto David lia naquela manhã, reconheci que, de alguma forma, eu era o filho pródigo. Todos nós saímos da glória do Pai. Todos nós precisamos da expiação do Salvador para nos curar. Todos nós estamos perdidos e precisamos ser encontrados. Naquele dia, essa revelação me ajudou a saber que minha irmã e eu, nós dois, precisávamos do amor do Salvador e de sua expiação. Na realidade, Susan e eu estávamos no mesmo caminho de volta ao lar. As palavras do Salvador na parábola quando descreve o Pai recepcionando seu filho pródigo são pungentes e acredito que elas podem ser a descrição da experiência que teremos com nosso Pai quando retornarmos ao nosso lar celestial. Elas nos ensinam sobre um Pai que ama, espera e vigia. Essas são as palavras do Senhor. Quando ainda estava longe, viu o seu Pai e se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Que vocês e eu recebemos a revelação de saber como melhor ajudar aqueles em nossa vida que se afastaram e, quando necessário, ter a paciência e o amor do nosso Pai Celestial e seu Filho, Jesus Cristo, ao amarmos, vigiarmos e esperarmos pelo Filho pródigo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Elder Nielsen. Obrigado, Elder Nielsen, sem quaisquer cordas de segurança ou equipamentos para escalada. Dois irmãos, Jimmy, de 14 anos, e John, de 19, os nomes não são verdadeiros, são fictícios, tentaram escalar uma parede inclinada de um desfiladeiro no Parque Estadual Snow Canyon, a sudoeste do estado de Utah, onde eu passei minha infância. Ao se aproximarem do topo da difícil escalada, os irmãos descobriram que uma grande borda os impedia de finalizar os últimos metros de subida. Eles não conseguiam ir além. Nem tão pouco agora podiam recuar. Os irmãos estavam encurralados. Após cuidadosa manobra, John, o mais velho, conseguiu uma base segura o suficiente para erguer seu irmão mais novo até o topo da borda. Porém, não havia escalada segura para ele mesmo. Quanto mais ele tentava encontrar um lugar para se agarrar ou colocar os pés, mais seus músculos começavam a ter cãibras. Então, em pânico, ele começou a temer por sua vida. incapaz de segurar-se por muito mais tempo, John decidiu que a única opção era tentar pular verticalmente e agarrar-se ao topo da borda saliente. Caso obtivesse sucesso, ele poderia, com sua força braçal, esticar-se e ficar em segurança. usando suas próprias palavras, ele disse, antes de pular, pedi que Jimmy procurasse um galho seguro e forte o suficiente para estender até mim, embora eu soubesse não haver tal tipo de vegetação neste monte rochoso. esse era apenas um estratagema desesperador. Caso meu pulo não funcionasse, o mínimo que eu poderia fazer era certificar-se de que meu irmão mais jovem não veria minha queda mortal. Ao dar-lhe tempo suficiente para ficar longe do meu campo de visão, fiz minha última oração, que minha família soubesse o quanto eu a amava e que Jimmy voltasse para casa em segurança. Então eu pulei. Havia tanta adrenalina no meu salto que meus braços se estenderam acima da borda quase até os cotovelos. Mas ao bater as mãos na superfície não senti nada. Nada em que pudesse me agarrar. Apenas areia solta sobre uma pedra lisa. Ainda me lembro da sensação arenosa ao ficar pendurado sem haver nada em que pudesse me agarrar. Não havia borda, nenhuma ponta, nada para segurar ou pegar. Senti meus dedos começarem a escorregar lentamente sobre aquela escorregadia superfície. Sabia que minha vida havia chegado ao fim. Mas então, de repente, como um relâmpago em uma tempestade de verão, duas mãos puxaram-me para cima do penhasco agarrando meus pulsos com tanta força e determinação que eram incompatíveis ao seu corpo. Meu fiel irmão mais novo não tinha ido procurar nenhum galho fictício. Prevendo exatamente o que eu faria, ele não saiu do lugar. Ele simplesmente esperou, silenciosamente, quase sem fôlego, sabendo muito bem que eu seria tolo o suficiente para pular. Quando eu pulei, ele me agarrou, me segurou firme e não me deixou cair. Aqueles fortes braços fraternos salvaram minha vida no dia em que eu pulei sem esperanças e que certamente teria morrido. Meus amados irmãos e irmãs, hoje é domingo de Páscoa. Embora devamos sempre nos lembrar, nós prometemos semanalmente na oração sacramental que o faríamos. Esse é o dia mais sagrado do ano para recordarmos das mãos fraternais e dos braços determinados que se estenderam ao abismo da morte para nos salvar de nossas quedas e falhas de nossos sofrimentos e pecados. usando a história relatada pela família de John e Jimmy como pano de fundo, expresso minha gratidão pela expiação e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e reconheço acontecimentos no plano divino de Deus que dão significado ao amor que nos dá Jesus. em nossa sociedade cada vez mais secular não seria comum nem mito nem muito popular falar sobre Adão e Eva ou sobre sua bem-aventurada queda para a mortalidade. No entanto, a simples verdade é que não podemos compreender plenamente a expiação e a ressurreição de Cristo e não iremos apreciar adequadamente o propósito único de seu nascimento ou de sua morte. Em outras palavras, não há nenhuma maneira de realmente celebrar o Natal ou a Páscoa sem entender de fato que houve verdadeiramente um Adão e uma Eva que foram expulsos do Jardim do Éden trazendo consigo todas as consequências que isso acarretaria. Desconheço os detalhes do que aconteceu neste planeta antes da queda. Mas o que eu realmente sei é que esses dois seres foram criados pelas mãos divinas de Deus que por algum tempo eles viveram em um lugar paradisíaco onde não havia morte nem possibilidade de haver uma família e que por uma sequência de escolhas que fizeram eles transgrediram o mandamento de Deus e lhes foi ordenado que deixassem o jardim. Porém, isso permitiria que eles tivessem filhos antes de passarem pela morte física. Para adicionar ainda mais tristeza e complexidade à sua circunstância, a transgressão deles também teve consequências espirituais, afastando-os da presença de Deus para sempre. Porque nasceríamos em um mundo decaído e porque também transgrediríamos as leis de Deus, nós também fomos condenados a receber as mesmas penalidades de Adão e Eva. Que situação! Toda a humanidade cairia. todo homem, toda mulher e toda criança cairia em direção à morte permanente, mergulhando espiritualmente em uma eterna angústia. É isso, então, que a vida significa? É esse, então, o grande final da raça humana? estamos todos nós apenas pendurados em um frio desfiladeiro em algum lugar desse universo indiferente? Cada um de nós em busca de um ponto de apoio, cada um de nós em busca de algo para agarrar-se com apenas o sentimento de ter areia deslizando pelos nossos dedos, nada para nos salvar, nada a que possamos nos apegar e ainda nada que nos segure. Será o nosso propósito de vida apenas um exercício vazio na existência? Simplesmente pular o mais alto que podemos, tentar setenta vezes e então falhar e cair e continuar caindo para sempre? A resposta a essas perguntas é um inequívoco e eterno não. Junto com profetas antigos e modernos, eu testifico que todas as coisas foram feitas segundo a sabedoria daquele que tudo conhece. assim, desde o momento que nossos primeiros pais saíram do Jardim do Éden, o Deus e Pai de toda a humanidade, já antecipando a decisão de Adão e Eva, enviou anjos do céu para declarar a eles e também ao longo dos tempos para nós que toda essa sequência de acontecimentos foi delineada para a nossa felicidade eterna. Fazia parte de seu plano divino que haveria um salvador, sim, o próprio filho de Deus, um outro Adão, como o apóstolo Paulo o chamaria, que viria no meridiano dos tempos para expiar pela primeira transgressão de Adão. A expiação alcançaria plena vitória sobre a morte física, garantiria ressurreição incondicional a todo o ser humano que já viveu sobre a terra e ainda para aqueles que virão. Em infinita misericórdia, a expiação também proporcionaria perdão para os pecados pessoais, desde a época de Adão até o final dos tempos, condicionado ao arrependimento e à obediência aos mandamentos divinos. Como uma de suas testemunhas ordenadas, declaro nesta manhã de Páscoa que Jesus de Nazaré é o salvador do mundo. Aquele último Adão, o autor e consumador de nossa fé, o alfa e o ômega da vida eterna. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E assim como fez o profeta e patriarca Leí e declarou, Adão caiu para que os homens existissem e o Messias vem na plenitude dos tempos para redimir a queda da queda aos filhos dos homens. O profeta Jacó do livro de Mormon ensinou mais minuciosamente como parte de um sermão de dois dias sobre a expiação de Jesus Cristo que a ressurreição deve vir em razão da queda. portanto hoje nós celebramos o dom da vitória a vitória sobre qualquer queda que tenhamos vivenciado cada sofrimento pelo qual já tenhamos passado todo desencorajamento que já tivemos cada medo enfrentado para por fim celebrar a ressurreição e também o perdão de nossos pecados. Essa vitória está disponível para nós devido aos acontecimentos que ocorreram em um final de semana como este há mais de dois milênios em Jerusalém. começou pela angústia espiritual no jardim do Getsemane depois houve a crucificação sobre a cruz no Calvário e por fim em uma bela manhã de domingo dentro de um sepulcro doado um homem sem pecados puro um homem santo sim o próprio filho de Deus fez o que nenhuma outra pessoa falecida já havia feito ou poderia fazer sob seu próprio poder ele levantou-se após morrer para nunca mais seu corpo separar-se de seu espírito novamente por sua escolha própria ele retirou os lençóis com que haviam coberto seu corpo e cuidadosamente colocou o lenço que estivera sobre sua cabeça num lugar à parte como relatam as escrituras essa primeira sequência de Páscoa da expiação e ressurreição constitui o momento de maior efeito o dom mais generoso as dores mais excruciantes e a mais majestosa manifestação do puro amor já demonstrada na história do mundo Jesus Cristo o filho unigênito de Deus sofreu morreu e ressuscitou e ressuscitou da morte a fim de que pudesse como um raio em uma tempestade de verão segurar-nos ao cair manter-nos firmes com sua força e por meio da obediência e seus mandamentos a seus mandamentos elevar-nos para a vida eterna nesta Páscoa eu agradeço a Ele e ao Pai que o deu a nós para que Jesus ainda se erga triunfante sobre a morte embora seus pés estejam feridos nesta época nesta Páscoa eu agradeço a Ele e ao Pai que o deu para nós para que Jesus ainda estenda a sua graça infinita embora o faça com as palmas de suas mãos perfuradas e seus pulsos marcados pela cicatriz nesta Páscoa agradeço a Ele e ao Pai que o deu a nós para que pudéssemos cantar louvores a respeito de um jardim manchado de sangue uma cruz cheia de pregos e um glorioso sepulcro vazio que glorioso celestial quão completo é o plano do Senhor perdão amor justiça e misericórdia e redeção ao pobre pecador no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado amém amém Amém. 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 Agradecemos ao coro do Tabernáculo Mormon pela bela música com que nos brindou nesta manhã. O último orador desta sessão será o presidente Dieter Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando, Cristo já ressuscitou. A oração de encerramento será então oferecida pelo Elder Kevin S. Hamilton, dos 70. Presidente Monson, obrigado por anunciar estes três novos templos nesses locais maravilhosos. Saiba que o amamos e o apoiamos de todo o nosso coração. Queridos irmãos, irmãs, queridos amigos, Feliz Páscoa a todos vocês. No domingo de Páscoa, comemoramos o evento mais aguardado e mais glorioso da história do mundo. É o dia que tudo mudou. Naquele dia, minha vida mudou. Sua vida mudou. O destino de todos os filhos de Deus mudou. Naquele dia abençoado, o Salvador da humanidade, que tomou sobre si as cadeias do pecado e da morte, que nos mantinham cativos, rompeu aquelas correntes e nos libertou. Devido ao sacrifício de nosso amado Redentor, o aguilhão da morte não mais existe e a sepultura não tem vitória. Satanás não tem mais poder. E somos gerados de novo para uma viva esperança pela resurreição de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo estava de fato correto quando disse que podemos consolar-nos uns aos outros com estas palavras. Com frequência, falamos da expiação do Salvador. E devemos fazê-lo. Nas palavras de Jacó, Por que não falar, pois, da expiação de Cristo e conseguir um perfeito conhecimento dEle? Mas quando falamos de Cristo, regozijamos-nos em Cristo, pregamos a Cristo e profetizamos de Cristo, em qualquer oportunidade, jamais devemos perder o senso de reverência e profunda gratidão pelo sacrifício eterno do Filho de Deus. A expiação do Salvador não pode ser algo banal em nossos ensinamentos, nossas conversas, nem em nosso coração. A expiação é sagrada e santa, pois foi por meio desse grande e último sacrifício que Jesus, o Cristo, trouxe a salvação a todos os que acreditarem em seu nome. Maravilho-me ao pensar que o Filho de Deus aceitou salvar-nos, tão imperfeitos, impuros, propensos ao erro e ingratos como frequentemente somos. Tenho procurado compreender a expiação do Salvador com minha mente finita, e a única explicação que encontro é Deus nos ama profunda, perfeita e eternamente. Não consigo sequer começar a compreender a largura e o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. Uma poderosa expressão desse amor é o que as Escrituras com frequência chamam de a graça de Deus. O auxílio divino e a investidura de poder, por meio dos quais passamos de seres falhos e limitados que somos agora, a seres exaltados de verdade e luz, até sermos glorificados na verdade e conhecermos todas as coisas. Essa graça de Deus é algo maravilhoso. Contudo, ela é frequentemente mal compreendida. No entanto, devemos conhecer a graça de Deus se pretendemos herdar o que foi preparado para nós em seu reino eterno. Por esse motivo, desejo falar sobre a graça. Em particular, primeiro, como a graça destranca os portões do céu e, segundo, como ela abre as janelas do céu. Primeiro, a graça destranca os portões do céu. Porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus e porque nenhuma coisa impura pode entrar no reino de Deus, todos nós somos indignos de retornar à presença de Deus. Ainda que servíssemos a Deus com toda a nossa alma, não seria suficiente, pois ainda seríamos servos inúteis. Não podemos simplesmente merecer o céu. Os requisitos da justiça são uma barreira que somos incapazes de superar por nós mesmos. Mas nem tudo está perdido. A graça de Deus é nossa grande e eterna esperança. Por meio do sacrifício de Jesus Cristo, o plano de misericórdia satisfaz os requisitos da justiça e proporciona aos homens meios para que tenham fé para o arrependimento. Nossos pecados, mesmo que sejam como a escarlata, podem se tornar brancos como a neve. Como nosso Salvador deu a si mesmo, em preço de redenção por todos, A graça de Deus não nos restaura simplesmente ao nosso estado inocente anterior. Se a salvação significa apenas apagar nossos erros e pecados, então ela, por mais maravilhosa que seja, não satisfaz as aspirações do Pai para nós. Ele tem um propósito muito mais elevado. Ele quer que seus filhos se tornem como Ele. Com o dom da graça, o caminho do discipulado não nos faz retroceder. Ele nos eleva. Ele leva a alturas que mal podemos compreender. Leva à exaltação no reino celestial de nosso Pai eterno, onde nós, juntos de nossos entes queridos, recebemos de sua plenitude e de sua glória. Todas as coisas são nossas e nós somos de Cristo. Na verdade, tudo o que o Pai possui nos será dado. Para herdarmos essa glória, precisamos fazer mais do que destrancar o portão. Precisamos entrar por esse portão com um desejo sincero de mudar. Uma mudança tão significativa que as Escrituras a descrevem como nascer de novo. Sim, nascer de Deus, mudados de nosso estado carnal e decaído para um estado de retidão, sendo redimidos por Deus, tornando-nos seus filhos e filhas. Segundo, a graça abre as janelas do céu. Outro elemento da graça de Deus é que ela abre as janelas do céu, por meio das quais Deus derrama bênçãos de força e poder, permitindo que alcancemos o que, de outra forma, estaria muito além de nosso alcance. É por meio da surpreendente graça de Deus que seus filhos podem vencer as correntes subterrâneas e a areia movediça do inimigo. Podem erguer-se acima do pecado e serem perfeitos em Cristo. Embora todos tenhamos fraquezas, podemos superá-las. É, de fato, pela graça de Deus que, se nos humilharmos e tivermos fé, as coisas fracas se tornarão fortes. Durante toda a nossa vida, a graça de Deus confere bênçãos materiais e dons espirituais que magnificam nossas habilidades e enriquecem nossa vida. Sua graça nos refina. Sua graça nos ajuda a transformar no melhor. Na Bíblia, lemos sobre a visita de Cristo à casa de Simão, o fariseu. Aparentemente, Simão parecia ser um homem honrado. Ele regularmente verificava sua lista de obrigações religiosas, cumpria a lei, pagava o dízimo, guardava o dia do Senhor, orava diariamente e ia à sinagoga. Mas quando Jesus estava com Simão, surgiu uma mulher que lavou os pés do Salvador com as próprias lágrimas e ungiu-lhe os pés com óleo de qualidade. Simão não se sentiu feliz com aquela demonstração de adoração, pois sabia que a mulher era pecadora. Ele pensou que, se Jesus não sabia disso, era porque ele não era profeta ou não teria deixado a mulher tocá-lo. Percebendo os pensamentos de Simão, Jesus voltou-se para ele e disse, Um certo credor tinha dois devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros, outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz-lhe, pois, qual deles o amará mais? Simão respondeu que foi o que recebeu o maior perdão. Então, Jesus ensinou uma profunda lição. Vestou esta mulher? Seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. A qual dessas duas pessoas somos mais semelhantes? Somos como Simão? Estamos confiantes e confortáveis com nossos feitos, confiando em nossa retidão? Estamos talvez um pouco impacientes com aqueles que não vivem de acordo com nossos padrões? Estamos no piloto automático, sendo levados pela maré, frequentando nossas reuniões, bocejando durante as aulas de doutrina do Evangelho e, talvez, olhando nossos celulares durante a reunião sacramental? Ou somos como aquela mulher que se sentia completamente perdida devido ao pecado? Nós amamos muito? Compreendemos nossa dívida com o Pai Celestial e imploramos com toda a alma pela graça de Deus? Quando nos ajoelhamos para orar, o fazemos para repassar os grandes sucessos de nossa retidão ou para confessar nossas falhas? Implorar a misericórdia de Deus e derramar lágrimas de gratidão pelo maravilhoso plano de redenção? A salvação não pode ser comprada com a moeda da obediência. Ela é comprada pelo sangue do Filho de Deus. Achar que podemos trocar nossas boas obras pela salvação é como comprar uma passagem de avião e depois supor que somos o dono da companhia aérea ou pensar que depois de pagarmos o aluguel de nossa casa, temos agora a Escritura do planeta Terra. Se a graça é um dom de Deus, por que então a obediência aos mandamentos de Deus é tão importante? Por que devemos nos importar com os mandamentos de Deus ou nos arrepender, levando os mandamentos em consideração? Por que não devemos simplesmente admitir que somos pecadores e deixar-nos salvar? Ou como nos pergunta Paulo, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Sua resposta é simples, de modo nenhum. Irmãos e irmãs, obedecemos aos mandamentos de Deus por causa de nosso amor por Ele. Tentar compreender o dom da graça de Deus com todo o coração e mente dá-nos todas as razões para amarmos e obedecermos a nosso Pai Celeste com mansidão e gratidão. Trilhar o caminho do discipulado nos refina e nos aperfeiçoa, ajuda-nos a ser mais semelhantes a Deus e nos leva de volta à Sua presença. O Espírito do Senhor nosso Deus efetua em nós uma vigorosa mudança que não temos mais disposição para praticar o mal, mas sim de fazer o bem continuamente. Portanto, nossa obediência aos mandamentos de Deus vem como resultado natural de nosso amor e nossa gratidão infinitos pela bondade de Deus. Esse amor e essa gratidão genuínos mesclarão milagrosamente nossas obras com a graça de Deus. A virtude adornará nossos pensamentos incessantemente e nossa confiança se fortalecerá na presença de Deus. Queridos irmãos e irmãs, viver o Evangelho fielmente não é um fardo. É um ensaio deleitoso, uma preparação para herdarmos a grandiosa glória das eternidades. Procuramos obedecer a nosso Pai Celestial porque nosso espírito se tornará mais ajustado às coisas espirituais. veremos o que jamais imaginamos existir. Receberemos conhecimento e entendimento quando fizermos a vontade do Pai. A graça é um dom de Deus e nosso desejo de sermos obedientes a cada um dos mandamentos é o estender da mão mortal para receber de nosso Pai Celestial esse dom sagrado. O profeta Nefe contribui de forma importante para melhor entendermos a graça de Deus ao declarar trabalhamos diligentemente a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. Pois sabemos que é pela graça que somos salvos depois de tudo o que pudermos fazer. No entanto, pergunto-me às vezes se interpretamos mal a parte depois de tudo o que pudermos fazer. Precisamos compreender que depois não é o mesmo que por causa de. Não somos salvos por causa de tudo o que podemos fazer. algum de nós já fez tudo o que pode fazer? Deus espera até que tenhamos despendido todos os nossos esforços para depois intervir em nossa vida com sua graça salvadora? Muitas pessoas se sentem desanimadas por constantemente se sentirem abaixo das expectativas. Elas sabem por si mesmas que o espírito está pronto mas a carne é fraca. elas erguem sua voz com Néfi que proclama minha alma se angustia por causa de minhas iniquidades. Estou certo de que Néfi sabia que a graça do Salvador permite que vençamos o pecado e nos capacita a fazê-lo. É por isso que Néfi trabalhou tão diligentemente a fim de persuadir seus filhos e seu povo a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. Afinal, é isso o que podemos fazer. E é essa nossa tarefa na mortalidade. Quando penso no que o Salvador fez por nós pouco antes do primeiro domingo de Páscoa tenho o desejo de erguer a voz e gritar louvores ao Deus Todo-Poderoso e a Seu Filho Jesus Cristo. Os portões do céu estão destrancados. As janelas do céu estão abertas. Hoje e sempre a graça de Deus está à disposição de todos cujo coração está quebrantado e o espírito contrito. Jesus Cristo abriu o caminho para nos elevarmos a alturas inimagináveis à mente mortal. Oro para que vejamos com novos olhos e com um novo coração o significado eterno do sacrifício expiatório do Salvador. Oro para que demonstremos nosso amor a Deus e nossa gratidão pelo dom da infinita graça de Deus guardando seus mandamentos e alegremente andando nós também em novidade de vida. No sagrado nome de nosso Mestre e Redentor em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Nosso amado Pai Celestial, é com surpresa e um profundo sentimento de gratidão que chegamos à conclusão desta sessão da Conferência Geral neste domingo de Páscoa. Agradecemos-te por Teu Filho, nosso Salvador e Redentor. Agradecemos-te por que, por causa dEle, temos esperança e, por causa dEle, podemos ser limpos e renovados. Somos gratos, Pai, pelos profetas e por aquelas autoridades gerais da Igreja que falaram a nós hoje. Amém. Por favor, abençoa o Senhor, com, ajuda-nos a entender Tua vontade e a sermos fiéis e sinceros, e que possamos seguir adiante e fazermos o que ouvimos e fomos ensinados. Somos muito gratos por tudo o que temos, por sermos membros da Igreja e dizemos isso em nome da Igreja, em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Amém.